tchutchucos e tchutchucas bem vindo para mais um vídeo do canal para quem ainda não me conhece muito prazer me chamo Nivalda e sou a dona desse canal pessoal hoje eu vou mostrar aqui para vocês o meu tomate cereja já tá bom já tá ótimo para colher e eu vou mostrar para vocês aqui tá vou colher aqui uns tomatezinhos para me fazer uma salada e vou mostrar para vocês então desde já já deixa aquele like top para tá ajudando no canal quem ainda não tá inscrito se inscreva curte fica à vontade para interagir deixar aquele like top para tá ajudando no canal e vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui como que tá o meu tomate ó meu tomate cereja tá bem assim ó ele deu uma sapecadinha na folha mas tá vendo tá vindo que vindo olha aí como é que ele tá plantei ali no balde que eu já mostrei para vocês aqui aquele outro pé ali é um pé novo e é isso aí né então a minha horta ela tava aqui ó nesse canto a minha horta tava nesse canto ali onde tá o triplé e a mangueira aí eu peguei mudei para cá ó debaixo do desse pé de figueira porque aqui bate sombra e aqui em santa catarina tá muito sol por esses dias parou de chover e tá bem sol então eu coloquei aqui para ver se dá alguma coisa né então eu mudei para cá ó vou mostrar para vocês ó ali tá a minha alface tem o meu morango aqui tem esses dois ali mais uma ali vazio que eu vou plantar mais beterraba comprei as mudinhas aqui tá minha alface aqui tá o meu tomate grande ó as folhas deu uma sapecada ainda mais veio deu para aproveitar bastante eu já colhi bastante outro dia até fiz um vídeo ali mostrando para vocês aí eu vou colher esses aqui ó tá maduro tá vendo ó já dá para atirar esses aqui aqueles ali ó então é isso aí né pessoal vou mostrar para vocês aqui então é isso aí né pessoal vem comigo que eu vou colher conforme for acontecendo o vídeo vou mostrando para vocês e bora que bora e a gente tem que ir, olha só pra cá, adestamos aqui e aí ó já é oi a gente tem que ir embora com a gente não viajar aqui em casa a gente tem que ir embora assim porque a gente não vai ter pra vocês a gente vai fazer bem é só tô falando de pátria esse aqui ó já é ótimo quando tá aqui ó xílio beleza olha só aqui ó mano quando tá até lá com a gente tá aí oi ó já não tem que ir embora e aí O que é isso? O que é isso? Então é isso aí pessoal, já colhi, vou mostrar aqui para vocês como os que eu colhi. Colhi esses aqui, eu não deixo madurar tudo, eu tiro já quando está de vez assim, porque como ele não tem veneno, pode ser que dá bicho, aí eu pego e colho antes. Semana passada eu já colhi bastante, anteontem eu também já colhi, aí o tomate cereja eu colhi assim, eu não deixo ele ficar bem madurinho no pé. Então é isso aí né, já deu uma saladinha boa, aí eu vou deixar, vou guardar ali na fruteira, daqui a pouco ele madura e dá para fazer uma salada boa. Pessoal, já colhi meus tomates, agora eu vou mostrar aqui as minhas mudinhas de beterraba que eu comprei para plantar, vou aproveitar que eu estou já com a mão na terra e vou mostrar para vocês. Aqui está as mudinhas de beterraba, a beterraba deu bem aqui, outro dia eu mostrei para vocês ali, eu colhi nas beterraba, dei umas beterraba grandes, eu aproveitei bastante. Nossa, deu duas sacolinhas de mercado cheias, depois eu coloquei para guardar e deu cheias, então eu vou plantar aqui nesses dois e vou plantar naquele ali ó, então é isso aí né, então bora que bora, vamos plantar a beterraba aí. Vamos fechar aqui um pouco a terra, essa terra aqui já está bem temperada, bem madurda, ainda hoje de manhã eu molei, então eu só vou dar uma soltada aqui ó, ela é bem soltinha, tem bastante substrato, não é aquela terra socada. Vocês podem ver que é uma terra solta né, ó, acho que por isso que a beterraba deu bem aqui, a terra é bem soltinha. Eu compro jasmuda pronta ó, então é só, bem mais fácil para plantar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 É uma terra bem macia. 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 É uma terra bem macia.